Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Estamos hoje aqui na Lomba do Pinheiro, na Comunidade 12 Onde está sendo uma ação humanitária Uma ação com um fundo social muito grande Pela Sescope, pela Oceano Sescope, liderada por Vigília Peres E também aqui, participando aqui, como grande destaque A Michele Fernandes, que é diretora administrativa da Compra Viva A satisfação, a emoção hoje de vocês estarem realizando esse trabalho aqui Junto com a Sescope É imensurável, né? A gente estava conversando, né? Virgílio, não tem preço isso Nós somos uma cooperativa oriunda da periferia, né? Das vilas de Porto Alegre A gente sabe a necessidade, o quanto é importante isso à comunidade, né? E a gente conversou agora, isso é cooperativismo, né? Isso é o cooperar, que nos enche de orgulho Vocês já fazem um trabalho social muito grande Porque hoje são duas coisas que as pessoas imploram de joelhos Uma é a vacina no braço e outra é emprego E vocês estão fazendo a parte do emprego E também, junto com a Osserg, a Sescope A distribuição de quentinhas agora Orientação jurídica Frutas Ração pra pete Que momento, como Deus está usando vocês? Deus é presente o tempo todo com nós, né? A gente costuma dizer que nós somos fundadas no joelho Nós somos fundadas em oração E isso nos motiva E isso faz com que a gente tenha que ser esse testemunho grande de bênção, né? Eu costumo dizer que o que nos dá dignidade é o trabalho O que nos dá a mesma dignidade é o trabalho Nós fazemos isso há 37 anos Nós somos a maior cooperativa de trabalho, né, Virgílio? Reconhecida nacionalmente, né? Eu tive que estar na Contravip Eu acho que foi no ano passado Eles estavam entregando várias casas Porque muitos deles, que trabalham na Contravipa Não tinham onde morar Eram moradores de rua Ou eram moradores de lugares invadidos E eles dando essa dignidade Que trabalho que a Contravipa vem E hoje, junto com vocês aqui, é de arrepiar, né, Virgílio? Tá bem Eu quero dizer também que a nossa Contravipa contribuiu com 50 marmitas hoje Dos trabalhadores da cooperativa Fizeram um esforço muito grande para estar somando juntos Isso é muito importante Mas eu volto ao passado Tive a honra e a muita alegria No tempo que o INCRA existia Um órgão de governo que controlava a cooperativa Deu a carta de autorização de funcionamento E deixei transcrever o percurso do prazo Porque o governo não queria dar E isso foi em 1900... Quantos anos tem a Contravipa? 37 37 Que momento Momento importante E o registro histórico E o registro da Contravipa Você deve Porque eu sentei literalmente em cima do processo Para dever transcurso do prazo E vocês ganharam a autorização de funcionamento do INCRA Pelo transcurso do prazo do processo Era uma regra que estava na lei 5764 E ela existe hoje Para nós é um grande... A Contravipa tem feito um trabalho aqui Eu estou aqui com o Marcelo também Um registro histórico aqui Importante O presidente Virgílio da Osseraxescope Está levantando Que eu não sabia E provavelmente poucos que trabalham lá Devem estar sabendo desse registro E quero parabenizar a emoção hoje aqui Marcelo De vocês estarem fazendo esse trabalho aqui Junto com a Osseraxescope Muito obrigado por estar aqui hoje Eu que vim também de uma periferia Sigo um pessoal aqui A cooperativa foi criada dentro de uma periferia Lá na Lua Na Grande Cruzeiro de Porto Alegre Hoje estou muito feliz aqui fazendo parte Participando aqui Nós fizemos 50 viandas para... Quentinhas Para doação Uma grande satisfação estar aqui hoje Bom, Michel A gente está vendo aqui a orientação jurídica Entrega de roupas Entregas de sapato Ração para os cachorros As crianças aqui Muito felizes Suco E frutas E quentinha E desde as 4 da manhã As pessoas já estão trabalhando na quentinha Isso E muita qualidade Não é só Está doando Para estar fazendo um trabalho social Livrando o complexo de culpa nossa De não olhar Muita qualidade também, né? Sim, o que a gente tem que entregar O que a gente acredita É que a gente tem que entregar o que a gente quer receber O que tem de melhor Porque eu quero receber o melhor E a gente tem que doar este melhor, né? Isso a gente acredita muito E trabalha muito nisso, né? Considerações finais para a gente Olha, a nossa equipe Contra Viva é um exemplo para o Brasil inteiro e para o mundo De uma organização de trabalhadores que vieram da periferia da grande Vila Cruzeiro Há muitos anos atrás Acreditando em si mesmas As pessoas No trabalho Se organizando Organizando o trabalho Progredindo Participando de licitações Sempre de forma correta Justa, legal Ganhando as licitações Dentro da legislação E trabalhando muito bem Para a limpeza de Porto Alegre Há muitos anos E, quiçá, agora também Num grande programa de reciclagem Que o governo federal Que é instituir A nível nacional Então, parabéns a Contra Viva É uma cooperativa que tem que ser abraçada Com muita força e com muita fé Porque as pessoas que lá trabalham Têm muita fé E muita caridade E muito amor O nome da presidente lá é? É Imanjara 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 Eu quero que vocês em nome da presidente de Imanjara aqui Recebam aqui Esse reconhecimento Dos Porto Alegrenses Da Lomba do Pinheiro Porque a Contra Viva faz um trabalho Social Não é só emprego Não é só Aparentemente parece que é só limpeza Mas vocês trazem muita dignidade Para as pessoas Vocês trazem cidadania Para as pessoas Em nome da presidente Eu vou levar um agradecimento aqui De todos aqui da Lomba do Pinheiro E que sirvam as façanhas de vocês Da Contra Viva Da Océlio Céscope De modelo a toda a terra Com considerações finais A gente agradece Que Deus abençoe Essas pessoas todas E todos que possam fazer mais projetos Assim né Que possam acreditar mais nisso E é uma satisfação enorme A gente vem disso A gente acredita nisso E Porto Alegre Como a comunidade Sempre vai poder contar com a Contra Viva Obrigado